Música Bane no sistema, alguém me desconfigurou Ah, onde estão meus olhos de odor? Eu não sabia, eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Parafuso e fluido em lugar de articulação Até achava que aqui batia o coração Nada é orgânico, é tudo programado E eu achando que tinha me libertado Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer Instalar o sistema Pense, fale, compre, beba Leia, vote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Tenha, more, gaste, viva Pense, fale, compre, beba Leia, vote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Não, senhor, sim, senhor Não, senhor, sim, senhor Bane no sistema, alguém me desconfigurou Ah, onde estão meus olhos de odor? Eu não sabia, eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Parafuso e fluido em lugar de articulação Até achava que aqui batia o coração Nada é orgânico, é tudo programado E eu pensando que tinha me libertado Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer Instalar o sistema Pense, fale, compre, beba Leia, vote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Tenha, more, gaste, viva Pense, fale, compre, beba Leia, vote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Não, senhor, sim, senhor Não, senhor, sim, senhor Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer Instalar o sistema Rock'n'roll, baby Valeu